Olá meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, galera. Nesse vídeo aqui, vamos falar da nossa loja de parceira também para avisar para vocês que a gente tem loja de parceira aqui no nosso canal. Tem aqui nosso amigo Lucas e nosso amigo Anderson, não, nosso amigo Anderson e nosso amigo Lucas. São patrocinadores aqui do canal, apoiadores de galera, dão um apoio aqui para o nosso canal, vão ajudar aqui a pagar o aluguel da casa, tudinho, entendeu? Ajuda aqui em algumas coisas também. Nosso amigo Anderson e aqui o nosso amigo Lucas. Precisando de receptores, consoles celulares e muito mais aqui. Tem uns dois, tá galera? Com os dois aqui. Anderson, vocês entram em contato pelo WhatsApp. Eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá galera? Beleza? E lucasreceptores.com.br, galera. Tem aqui com o Lucas também, site para vocês entrarem em contato, beleza? E aqui adquiri os seus produtos também até, se é esse anual por R$50,00 com o nosso amigo Lucas. R$50,00, galera. Todos os anos R$50,00, porque a galera chega lá e pergunta, quanto é? É R$50,00, leia, que é a mensagem automática, tá? Sai automática. Quando você dá um oi, ela sai automática. Porque é R$50,00, tá certo? Então, aqui com o nosso amigo Lucas também, galera. O sistema tá top. Eu uso o sistema faz tempo, galera. Entendeu? Então, sempre é bom, sempre é bom ter esses três sistemas. Existem três, pra quem não sabe. Então, é SKS, duas antenas, uma antena internet KS, que é gratuito, e o CS também. E é anual, tá galera? O preço aí, beleza? Então, um dos melhores servidores até hoje é o servidor privado. Galera, recado dado, vamos para o vídeo. A marca ontem lançou uma atualização, analisei a atualização. Pra mim, na minha opinião, a outra já estava boa, não vou mentir pra vocês. A outra, pra mim, já estava sendo meio satisfatória. Também ela saiu uma nova atualização pra linha EAI, EAI TV. Saiu uma atualização com melhorias no layout, como vocês viram, certo? E melhorias também, aí pra ficar mais leve e tal. Pra mim, pra ser bem sincero, estava ótimo. Eu até tinha falado com o suporte que pra mim estava ótimo. Não te precisava mudar, porque... Sempre tem alguém que reclama daquilo que está bom, sabe? Tá bom, mas a galera quer melhorar, entendeu? Infelizmente, tem sempre alguém cobrando, entendeu? Então, quando tinha saído aquela última atualização, que foi pra melhorias e trailers e tal, como vocês viram, EAI Brasil e etc. O que é que acontece? Pra mim, já estava ótimo. A galera ainda estava reclamando de algum tipo de... Tempo de resposta, acho que um atraso de milissegundos. E a galera já estava reclamando ali, acho que uns 500 milissegundos ali. Não chega nenhum segundo, meio segundo. Vamos falar meio segundo aí de resposta, entendeu? E a galera, ah, porque não sei o que, porque está ruim, etc. E por aí vai. Sempre reclamando, né, galera? E o serviço funcionando muito bem, entendeu? Então, galera, pra mim estava sendo muito satisfatório, porque pra mim a questão não é a velocidade quando eu clico ali pra navegar no layout. Pra o layout, pra quem não sabe, é todos aqueles iconezinhos ali, entendeu? Pra mim, não é novidade. O negócio é quando você clicar ali pra assistir, ele tem que funcionar liso. Porque não adianta ter toda a beleza e não funcionar bem. Entendeu, galera? Então, pra mim, já estava rodando muito bem, na minha opinião. Porém, agora melhorou, entendeu, galera? Mais ainda. Mas, como eu digo pra vocês aqui, se tivesse do outro jeito, também estaria satisfeito. Mas ficou legal, achei legal a velocidade também, ficou respondendo bem, entendeu? Então, estou compartilhando com vocês aqui a melhoria que está saindo da marca. Entendeu, galera? Então, pra mim está sendo muito satisfatório. Não tenho o que falar a respeito do funcionamento. Ficou com os ícones mais dinâmicos, entendeu? Os íconezinhos ali não ficou muito com a parte gráfica. Ficou um pouco meio desenhado. Então, isso aí tira um pouco de exigência da parte gráfica, do produto. Entendeu? E o sistema funciona normal, galera. Pra mim, como eu digo, não estava empatando em nada. Entendeu, galera? Porque eu digo uma coisa pra vocês. Mostrei vários vídeos pra vocês aqui. Com a X-Play dando cada engasgada na hora que você clicava no menu. Que dava raiva. Vocês sabem disso. Entendeu? E mesmo assim, a galera ainda compra o produto. Entendeu, galera? Então, poxa. Quando... É isso que não dá pra entender, galera, às vezes. Quando tá ruim demais, vocês compram. Quando tá bom demais, vocês reclamam. Entendeu, galera? Então, assim, a marca foi, viu diversos outros comentários e de mim mesmo não ouviu nenhum. Tá certo, galera? Porque pra mim estava rodando. Entendeu? Sempre estava testando, sempre estava vendo funcionando. A resposta pra mim estava sendo compatível. Tudo pelas minhas análises ali funcionando bem. Entendeu, galera? Pra mim estava normal. Quem usou também estava normal. E muita gente aí também atualizou o seu produto. Ou quem não sabe é só atualizar o seu home screen. Vai ficar rodando normal. Agora... Não entendi. Entendeu, galera? Eu não tô falando da marca. Eu tô falando das pessoas. Porque estava bom. Mas a galera reclama. Mas se está ruim, a galera não reclama. É uma coisa incrível. Entendeu, queridos? Então, eu tô passando pra vocês aqui pra dar a minha opinião a respeito de como ficou o funcionamento. Lembrando. Tanto faz. Tá na última, como tá na nova. A nova ficou boa também. Ficou. Entendeu? Porém, pra mim, se tivesse na outra, não ia mudar nada. Entendeu, galera? Porque realmente, pra mim, no meu ponto de vista, claro que cada um tem um gosto. Estava sendo satisfatória. Entendeu? Porque, assim, galera, estamos tendo um produto alternativo. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Que, pelo menos, funcionando acima e muito mais acima de, assim, uns 70% bom, pra mim, está ótimo. O que eu ia reclamar aqui e cobrar era se tivesse com a tela preta, travando o modo fotográfico, que a gente já viu aqui. Aí, sim, realmente eu ia reclamar um pouco da marca. Mas, não. Não teve isso, galera. Infelizmente, algumas marcas são assim. O que a gente tem que fazer? Analisar cada uma. Ver no mercado qual é a melhor. Qual é o melhor pro seu perfil. Qual é o melhor pra sua análise. E, assim, compartilhando com vocês o funcionamento do sistema. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Deixando vocês aí, tudo atualizado esse final de semana. Esse vídeo, por isso que vocês estão me vendo só com a camisa só. Estou fazendo um vídeo atrás do outro. Corto aqui, já faço outro. Corto, faço outro. Entendeu? Mas, pelo menos, saiu novidade na marca. Certo? E mostrando que sempre está ali pra ouvir o usuário. Está ali pra aceitar a crítica. Entendeu? Elogios, sugestões e por aí vai. Entendeu, galera? Pelo menos nessa parte aí, ela está de parabéns. Entendeu? Enquanto outras, se você elogiar, é banido do fórum. Entendeu? É. Tem cada coisa nesse mundo, galera, que a gente tem que sorrir mesmo. Entendeu? Então, é isso, galera. Na minha opinião, não precisava mudar. Eu estou sendo bem sincero. Mas, mudaram. Então, é isso, queridos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Gostou? Deixa aqui nos comentários, galera. Compartilha. Eu vou interagindo com vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom final de semana. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.